Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt E estamos aqui com o nosso membro mais recente da Castra Leuca, o Joãozinho, que nos vai apresentar aqui as suas danças de paneireta. Joãozinho, vais fazer paneireta um bocadinho. E depois? E depois vais aparecer ali na câmara. Aonde? Ali na câmara, ali na câmara. Faz aí, faz aí, dançai um bocadinho, Joãozinho. Dançai um bocadinho, dançai um bocadinho. Eu vou embalar para cima. Vais, vais, dançai, dançai, dançai. Joãozinho, dançai, dançai, dançai. Dançai, Joãozinho, dançai. O João não quer. Eu quero fazer paneireta com o maior tom. Então, hoje temos aqui nesta noite maravilhosa um elemento que é o nosso elemento mais novo da nossa turma académica, que é o Joãozinho. Ele quer falar, quer falar, o que é que quer dizer? Muito obrigado, cidade de Viseu. Muito obrigado, cidade de Viseu, porque é a música que ele gosta mais. Paca aí um bocadinho para nós vermos, Joãozinho. Vá lá. Dê um espetáculosito pequenino. Vá, força. Está aí? Vai lá em cima. Ele quer ficar lá em cima. Já vamos um bocadinho. No intervalo nós chamamos o Joãozinho, vai dar um espetáculo, que eu digo. Está bom? Está bem contigo, palhaireta. Está bom? Está bem contigo, palhaireta. Está bem contigo, palhaireta. Bem contigo, palhaireta. �